Os próximos operadores que nós vamos aprender da linguagem do PHP são os operadores de atribuição. E agora eu vou mostrar na prática como eles vão funcionar. E quais são as utilidades deles no nosso dia a dia trabalhando com essa linguagem tão incrível que é a linguagem do PHP. Então novamente eu vou criar um novo arquivo aqui simplesmente para a gente conseguir fazer os nossos testes. O primeiro operador de atribuição que nós vamos ver aqui é o operador igual. O igual nós já vimos ele em vários momentos aqui. É praticamente impossível você não utilizar ele. O igual diferente de operações matemáticas comum fora da linguagem de programação. Ele não compara um valor. Ele simplesmente atribui o valor. Como assim? Então se eu pego aqui por exemplo uma variável teste ou A ou B, o nome que eu quiser. E eu simplesmente passo um valor aqui, por exemplo 12. Então ele está atribuindo o valor de 12 a nossa variável A. Então ele pega o que está do lado de cá, que seja uma variável, um valor em si. E simplesmente atribui a variável de cá. Então se eu tiver se inicializado essa variável com outro valor, ele simplesmente substituir o valor pelo novo valor que eu coloquei aqui. Então isso que é o operador de atribuição, que é o próprio igual. Outro operador de atribuição que nós temos também é o mais igual. Vou simplesmente fazer nos egos aqui, simplesmente para a gente analisar os resultados. Vou imprimir essa variável A e escapar ela também com o BR. Agora eu vou pegar essa variável A que eu tenho e vou utilizar nosso operador mais igual e vou passar um valor de 12 aqui. O que vai acontecer? O valor atual dessa variável é 12. Quando eu faço mais igual aqui, é a mesma coisa que eu pego essa própria variável e vou fazer isso aqui. A mais 12. Ou seja, ele vai pegar o próprio valor que ela tem, que é 12, e somar mais 12. Terminete 12 aqui para ser qualquer valor. Poderia ser, por exemplo, um 14 com 2. Vamos debulgar aqui novamente. Então vamos debulgar aqui também. Vamos debulgar aqui também. Veja que o valor antes dessa variável era 12. A partir do momento que eu atribuí 14, ele simplesmente pegou esse valor que ele tinha e somou mais 14. Então esse foi o operador de atribuição mais igual. Lembrando mesmo que se essa variável aqui seja inicializada com um string, o PHP ele consegue fazer essa conversão para a gente. Veja que continua funcionando do mesmo jeito. Então vou pegar para uma das poucas linguagens que faz essa conversão automática aqui. Exatamente pelo fato de ser fracamente tipada. Outro operador que segue na mesma linha aqui é exatamente o menos igual. Nesse caso aqui, ele funciona exatamente igual ou mais igual, porém ele simplesmente subtrai. Então ele vai pegar o valor que ele já tem, ou seja, qual valor que ele tem. Se eu olhar aqui o resultado dele vai ser 26. O resultado é uma variável A, depois fez a atribuição. Então ele vai pegar esse valor que ele tem. E vai subtrair para o 14. Voltando então, então 26 menos 14, volta a ser o nosso valor de 12. Vamos ver se vai dar certo. Veja que voltou o valor de 12. Eu também tenho o multiplicação igual, que é o vezes igual. Aqui já dá para prever o que ele vai fazer. Ele simplesmente pega o próprio valor que ele tem, no caso que é 12, e vai multiplicar pelo valor que eu passar daqui. Então ele vai pegar 12 vezes 2 dá para 24. Vamos ver se vai dar certo. Exatamente como eu disse. Então esse aqui é o operador de multiplicação igual. Da mesma forma também temos o de divisão. Então ele vai pegar o próprio valor que tem e dividir pelo valor que eu passar de cá. No caso aqui vai pegar 24, que é o valor que a nossa variável é lá, e dividir por 2. E o resultado então vai ser 12 novamente. Então olha isso aqui. Está aqui. Veja que ele fez a nossa divisão. É muito mais simples fazer assim, porque tem que pegar a variável e passar aqui. Veja que a nossa síntese fazendo nesse formato aqui fica muito mais enxuta e muito mais simples para a gente também. E aí E aí E aí